Você já ouviu falar da análise SWOT, ou da versão em português, a FOFA? Essa é uma sigla para força, oportunidade, fraqueza e ameaça. É uma espécie de autoanálise que você vai fazer em relação a você e a sua empresa, levando em conta os aspectos internos e externos. Vamos ver como funciona? Segundo o artigo do professor Virgílio Marques dos Santos, não há como bater o martelo para definir quem foi o criador da análise SWOT, já que ninguém publicou um livro ou um artigo anunciando a criação da ferramenta. Alguns especialistas acreditam que a SWOT tem origem na soft, que era um modelo que definia aspectos satisfatórios, bom no presente, oportunidade, bom no futuro, falha, ruim no presente e ameaça, ruim no futuro. É comum também ver a análise SWOT ser acreditada a Albert Humphrey, da Universidade de Stanford. Entre os anos de 1960 e 1970, ele realizou uns estudos com as Fortune 500, que é uma publicação anual da revista Fortune, que mostra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Bem, enquanto a gente não descobre o criador, a gente agradece muito pela obra, pois ela se tornou ferramenta obrigatória para empreendedores e figurinha carimbada em cursos de empreendedorismo e até mesmo em concursos públicos. A gente já falou que SWOT é uma sigla em inglês para pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Mas como é que a gente vê isso na prática? Geralmente, ao fazer uma análise SWOT, a gente desenha uma matriz nesse estilo aqui. Em seguida, a gente preenche cada um dos itens. Segundo o livro Análise SWOT, Quando Usar e Como Fazer, embora à primeira vista possa parecer um modelo simples e fácil, uma boa análise SWOT requer tempo e recurso, e não deve ser feita por uma pessoa, mas sim em grupo. O livro ainda aponta que para alguns autores, a SWOT precisa estar integrada dentro de uma estratégia global da empresa para poder ser melhor aproveitada. Ou seja, não adianta fazer uma análise e deixar o resultado lá morfando. A partir dela, você desenvolve um plano de ações para potencializar as forças e oportunidades e controlar as ameaças e fraquezas. Então, vamos começar essa simulação de análise SWOT? O que coloca na parte de forças? O livro vai explicar que os pontos fortes são os atributos positivos, tangíveis e intangíveis, ou seja, algo concreto, como equipamentos materiais, e intangíveis, como características pessoais do fundador. Todas estão sob controle da organização. Então, quando a gente está fazendo uma análise de abertura de um aplicativo de mobilidade urbana, o que a gente pode pensar como força? Vamos fazer uma simulação aqui. Eu fiz esse exercício pensando em um cliente da machine. Então, como forças, eu coloquei facilidade com tecnologia, tempo para atender presencialmente motoristas e passageiros, ser liderança de um grupo de motorista, capital de giro para 12 meses, conhecimento em marketing digital, boa relação com donos de estabelecimentos da região, bom número de clientes particulares, espaço para sede física e profundo conhecedor da realidade do motorista. Note que todos esses itens que eu destaquei têm relação direta com a empresa e com o fundador. Ou seja, não é algo que está fora dele, mas dentro. Mesmo sendo algo concreto, como o capital de giro e o espaço físico, ou algo mais subjetivo, como o fato dele ser uma liderança do grupo de motoristas. Na sequência, a gente faz análise das fraquezas. A fraqueza também é um fator interno, são aqueles pontos que há espaço para melhoria. O livro vai definir como fatores que estão sob controle da organização, mas que prejudicam a sua capacidade de atingir as metas. Então, por exemplo, inexperiência em empreendedorismo e falta de investimento em marketing. Repara que são coisas que estão sob controle da organização, afinal de contas, ela pode tomar medidas para combater essas fraquezas, como investir em um curso de empreendedorismo ou ir atrás de um investidor para o projeto. Em seguida, a gente vai preencher a lacuna das oportunidades. As oportunidades são a razão para que uma empresa exista e se desenvolva. Ou seja, quais são as oportunidades que existem externamente que vão ajudar o aplicativo a crescer? Separei aqui alguns exemplos. Queda na qualidade dos serviços da concorrência, tecnologia acessível por baixo custo, aumento nas corridas canceladas no bairro X, incentivo da prefeitura para negócios regionais, dificuldades de donos de pads em conseguir um motorista, passageiras querendo ser transportadas por motoristas mulheres, pessoas com mobilidade reduzida sem um serviço especializado, o pioneirismo quer ser o primeiro aplicativo regional da cidade e o fato da cidade ser uma cidade universitária. Você reparou que são todos fatores externos? Ou seja, não há nada que a empresa fez ou deixou de fazer para criar aquela situação, mas ela pode usar desses leques para impulsionar o negócio. Por fim, a gente tem as ameaças. Assim como as oportunidades, elas são fatores externos, que não estão sob controle da empresa, mas que podem colocar em risco a missão e a operação do seu negócio. O livro alerta que se a empresa criar um bom plano de contingência para lidar com essas ameaças, à medida que elas forem acontecendo, ela pode até se beneficiar. E quais seriam os exemplos de ameaça para um aplicativo de mobilidade urbana? Uma nova regulamentação impeditiva, concorrência com alto grau de investimento, alta no preço dos combustíveis, desconfiança de passageiros em relação à segurança e casos de violência contra motoristas. Repara que nada aqui é culpa sua, nada aqui é culpa do dono do aplicativo, mas pode afetar diretamente a sua empresa. Então, tendo pontuado essas ameaças, você pode começar a elaborar um plano para contra-atacar. Por exemplo, entrar na justiça para questionar a legalidade de uma determinada regulamentação, bolar uma estratégia de marketing para conseguir bater de frente com as multinacionais, investir em campanhas de segurança ou fazer parceria com o poder público para enfrentar a violência contra o motorista. Mais importante ainda do que fazer a análise SWOT é elaborar um plano de ação. O pessoal do blog do Conta Azul até falou o seguinte, sem uma aplicação prática, a análise SWOT se torna um verdadeiro desperdício. E aí é que entra o planejamento estratégico, no sentido de alinhar tudo o que foi encontrado na fofa aos objetivos do seu negócio. Com isso, os resultados da análise SWOT são desdobrados em metas gerais e depois em específicas para cada setor. É importante também citar os prazos e descrever como cada ação será realizada. Bem, pessoal, é isso sobre a análise SWOT. Eu espero que você tenha gostado. Aqui na descrição você vai encontrar um modelo para você poder usar no seu aplicativo, no seu negócio. Se você estiver assistindo esse vídeo no machine.global.connecta, aqui embaixo você vai ver uma caixinha que você pode dar uma nota de 0 a 10 e colocar um comentário para ajudar a gente a melhorar o conteúdo. Bem, então é isso. Até o próximo vídeo.